E ó, sem ramelar, hein, sem ramelar, hein Hoje tá com a roupinha limpinha, papai Deixa eu ver se a mão tá limpa Deixa eu ver Nuda, que é naipe Vai ficar pela ódio Entendeu? Deixa eu já descer a braba aqui Ó o Tancão, cheião Ai, que delícia isso Só força Tá Tank cheio Tank cheio, coração vazio Já sabe o proceder, né Vai lá Não, Zé, tu tá até pesando ela Pegazinho, vira ali e volta, hein Espera ligar, os painel demoram Conta até 10 Que vai aparecer Ela vai te dar até um boa tarde 5 6 7 Boa tarde, Teg 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 Teg